Oi gente, aqui é a Irã do H-Sama Blog. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer asas de fadas. Sem arame e super fácil. Vamos ver? Você vai precisar de EVA, cartolina preta ou papelão, papel e criatividade e algumas folhas do papel celofone mais bonito que você conseguir encontrar. Eu estou usando o nacarado. Dá pra ver o efeito furta-cor? Comece desenhando o modelo das asas que você quer. Eu vou deixar esse modelo aqui, lá no blog, pra você imprimir se você quiser. Como as asas são iguais, eu faço só um lado e depois espelho pro outro lado. Risque no EVA o modelo das suas asas. Cada fada tem uma asa diferente. Eu escolhi asas estilo borboleta. Corte com cuidado ao redor de toda a asa. E recorte os detalhes do meio com uma tesoura de precisão ou estilete. E continue recortando todas as camadas da asa. Antes de começar a montar a sua asa, recorte todas as camadas pretas primeiro. Se não, os erros vão aparecer. E chegamos na parte mágica. Olha só como é lindo! Agora que você já tem tudo pronto, vamos passar pra montagem. As folhas de papel celofane geralmente vêm muito grandes. Coloque sobre o seu molde e recorte o excesso. Pra colar eu usei cola de silicone, mas você pode usar qualquer outra cola que não derreta o papel celofane. Trabalhe pequenas áreas de cada vez, porque essa cola costuma secar um pouquinho rápido e é um pouco cara. Não precisa correr. Tenha calma e tranquilidade. Vá alisando e esticando conforme for colando. Algumas pessoas usam um secador de cabelo pra ajudar a esticar. Eu só estou usando uma garrafa mesmo. Deixe bem esticadinho. E repita com o outro lado. Quando estiver seco, cole a outra camada. Aqui vão algumas dicas importantes. Se o seu EVA não for grosso, assim como o meu não era, coloque algumas camadas de papel no meio. Você vai fazer tipo um sanduíche. Eu coloquei EVA, papel celofane, papelão e mais EVA. Em uma folha de EVA eu consegui fazer duas asas de cada vez. Juntei todas no meio das costas e reforcei a área. Dê bastante atenção a essa área no meio das costas porque é ela que vai segurar as asas em pé. Se você fizer essa parte muito fininha, não funciona. Ah, mas Akasama, isso fica muito grosso. Não tem problema porque vai ficar dentro da roupa. E está pronto. Se você tiver alguma área que o EVA não cobriu, basta pintar com caneta preta pra ceder. Se você quiser que as asas fiquem mais fortes ainda, coloque duas fitinhas como alças. Quando terminar, vai ficar assim. Gostou? Dá um curtir no vídeo pra me ajudar e compartilhe no seu Facebook. Antes de ir embora, eu quero mandar aquele beijo para as pessoas que apoiam o meu trabalho aqui no YouTube e lá no blog. Um beijo para Barbara Lenfers, Jen Steller e Wemerson. E claro, vamos encerrar com um pouquinho de pó mágico. Eu ainda estou melhorando essa parte. No próximo vídeo, veja como fazer uma festa das fadas. Se inscreva no canal para não perder.